E aí o balão! Pula! Esse era voador porque ele é uma estrela. Você já viu uma estrela na terra? Ai filha! Ai que sonho mais linda! Ela viu! Você ficou com saudade do balão de estrelinha, né? Eu fiquei, fiquei sabia. E ele voltou hoje, então dá um abraço nele. Fala assim, obrigada por ter voltado. Obrigada por ter voltado, meu balão. Eu nunca fiquei doido, meu balão. Não desculpa de mim. Eu fiquei tão com medo que você tinha ido atrás. Você voou lá pra cima e eu fiquei triste. E eu fiquei voltado. Eu nunca sei o delito sem a moça do balão. Eu nunca sei o delito. Você tá feliz agora? Você tá muito feliz? Eu não te falei que o balão ia voltar. O que o pai de a mãe falava? Só que tinha que ter paciência. Deixa teu sorriso radiar mais que o sol. Não deixe que teu dia seja um dia comum. Deixa teu sorriso radiar mais que o sol. Deixa teu sorriso radiar mais que o sol. Não deixe que teu dia seja um dia comum. Muitas minhas. Muitas minhas. Se entregar para as coisas sós. E a felicidade há de chegar. E entender que o mundo vai ficar. E entender que o mundo vai te pegar. No tempo certo. E a dia comum. Muitos minhas. variations para luminosos coletores. Muitas minhas. Muitas minhas. Mitas minhas. É. E a felicidade Entender No tempo certo Opa! Deixe que seu dia seja um dia bom Deixe que seu dia seja um dia bom Abre a janela Abre a janela Deixe que seu dia seja um dia bom Seja um dia bom Abre a janela Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Lisa! 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 Cadê o abraço? Cadê o abraço de urso? Você não dá, mas a gente dá A gente dá A gente dá Que abração! Beijo, 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 cabelo do lado A gente te ama muito Tchau! 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 Tchau!